Olá, salve, salve! Estação Cultura desta quarta-feira está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com a ganhadora como melhor atriz do Prêmio Açorianos de Artes Cênicas pela peça A Mulher Arrastada, que também ficou com Açorianos de Melhor Espetáculo. Também vamos falar sobre as audições comentadas de jazz com o jornalista Paulo Moreira. E no Estação Cultura desta quarta, o projeto Raiz Afro-Mãe, o Afoxé é a Fala que Faz e a música do Afoxé Amigos de Catendê está presente nesta edição. E vamos iniciar o programa falando de teatro. A peça A Mulher Arrastada, do dramaturgo Jones Camargo, conquistou dois importantes prêmios naçorianos de artes cênicas. Na realidade, os mais importantes prêmios, a gente pode dizer, foi o Melhor Espetáculo e a Celina Alcântara também recebeu o prêmio como Melhor Atriz. E eu converso com a Celina agora. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Muito obrigada. Parabéns, Celina. Obrigada. Bom, por esse trabalho que é super marcante, podemos dizer assim, para ti, porque ele é mais que uma simples atuação para ti enquanto atriz, né Celina? É verdade. E eu tenho dito, na verdade, que é muito menos atuação, na verdade. Desde que eu peguei o texto que o Jones me deu, eu tenho pensado muito mais num modo de fazer suar esse corpo-voz que é da Cláudia Silva Ferreira, que foi brutalmente assassinado, que foi vilipendiado, silenciado de muitas maneiras. Então, a minha ideia é muito mais fazer suar esse corpo, essa voz que foi calada, do que atuar, do que criar uma personagem. A Cláudia não é uma personagem. A Cláudia é uma pessoa importante, uma mulher negra que foi morta de maneira covarde numa manhã de domingo, quando ela saía da sua casa para ir na padaria comprar pão para dar café para os seus filhos. Então, para mim, tem esse tanto de performance, obviamente, né, porque a gente não está refazendo a cena. A cena e a realidade, ela tem uma força que o teatro não compete, a gente tem que recriar essa força e essa realidade, mas, ao mesmo tempo, não se trata de interpretar um personagem. E essa foi uma das dificuldades em relação a esse trabalho e a esse texto. É, ao mesmo tempo, a dramaturgia também do espetáculo também vai nesse contexto de não ser tão representativo e dar mais espaço para a performance também, né? Exatamente, é. O Jones, ele recriou essa história, ele reconta, e a história que a gente conta na Mulher Arrastada é do ponto de vista da Cláudia. É como se a Cláudia pudesse se elevar lá do seu lugar de pessoa agora morta e contasse essa história, e narrasse como é que aconteceu isso, né? Então, a personagem, ou as personagens que o Jones cria, ele cria num lugar que é das sombras, que ele chama, né? E isso deu possibilidade para mim, como atriz, pensar em como dizer isso, em como explorar essas falas, né? Então, uma coisa que, desde o início, para mim, foi muito claro, assim, muito evidente, é o fato de que eu queria que as pessoas ouvissem a Cláudia, como se ela estivesse lá diante deles dizendo do horror que ela passou, né? Então, isso foi, assim, digamos, um mote para eu criar o espetáculo, né? Como atriz. Bom, o espetáculo teve, em cartaz em Porto Alegre, teve essa repercussão dentro aqui do Estado, dentro da cidade, e ele também tem essa repercussão fora. Também teve o Prêmio Braskem, no ano passado, né? Exatamente, é isso também. Mas agora também está entrando em circulação nacional pelo palco geratório Sesc, agora, na temporada 2019, né? É isso, esse foi um acontecimento muito importante para a gente, como grupo, como coletivo que criou esse espetáculo, porque também teve uma experiência que foi fora do país, a gente foi ao Chile, em janeiro, né? Num festival, que também foi muito impactante, porque a gente lá fez o espetáculo com legenda, que é diferente quando se fala aqui a história, as pessoas reconhecem, sabem, algumas sabem mais, menos, mas tem algum significado lá diferente para as pessoas. E lá, as pessoas não tinham referência da história, mas se comoveram com o fato, né? Então, nos chamou a atenção isso. E agora a gente está no palco geratório e a gente está levando esse trabalho e essa história, né? E essa narrativa para quase, literalmente, o país inteiro. A gente vai até Manaus, passando por Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, é uma série de lugares. Então, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a isso, para ver também como é que vai acontecer esse trabalho lá, mas também porque o palco geratório, ele proporciona toda uma discussão, todo um debate em torno dos espetáculos e das temáticas, né? Isso também nos interessa profundamente, que é falar sobre isso, falar sobre esse acontecimento, falar sobre essa grande tragédia, essa grande doença, algumas pessoas dizem, né? Que é o racismo, né? E que é o responsável direto pela morte da Cláudia, né? A Cláudia é esse corpo que é possível de ser assassinado. Assim como, recentemente, a gente tem um menino que é morto no supermercado, o outro musicista que é metralhado mais de 80 vezes. Então, são esses corpos vítimas de um genocídio e que pega não só eles, né? Que é um genocínio de todo um povo, que é o povo negro, né? Que é negros e negras. Mas eles são representativos disso que tomou vulto, porque foi gravado, porque foi tornado público. Mas a gente sabe que essa é uma mazela nacional e que dá conta de milhares de pessoas que morrem, né? Então, o espetáculo, além de ser representativo, tem o seu grande valor artístico também, tem esse grande valor social e essa discussão é pertinente, segue, infelizmente, sendo pertinente. Então, o espetáculo, a Mulher Arrastada segue participando até novembro do palco Giratório e vai passar, também terá apresentações aqui em Porto Alegre logo em seguida. Se não encontra, parabéns mais uma vez. Parabéns pela peça, parabéns pelo trabalho e até a próxima, certo? Bom, o grupo Afoxé Amigos de Catendê está à frente do projeto Raiz Afromãe. O Afoxé é a fala que faz. Eu converso daqui a pouquinho com eles sobre esse projeto, sobre essa ideia, sobre as atividades que eles estão desenvolvendo, mas agora a gente ouve um pouco desse ritmo com raízes africanas, esse ritmo afro-brasileiro que é o Afoxé. Então, por favor, com vocês, gurias. Tá e festa o povo de magia É assim que a gente não peut. Para esse tipo de Auditão, você, gurias, 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 gurias. Descem a ladeira de nanã. Buruquê, buruquê, pra ver, sentir, amar o Afoxé. Inscreva-se no canal Ó raiz, ó raiz, afro-mãe E de magia, de magia, de magia Fieis, fiais, papais, iogães Descem a ladeira de nanã Por o quê? Por o quê? Pra ver, sentir, amar O apoxé Badawe, Badawe Ó raiz, ó raiz Afro-mãe 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 Daqui a pouquinho tem mais Afoxé com os amigos de Catendê aqui no Estação Cultura. Bom, agora a gente segue falando sobre música. O jornalista Paulo Moreira iniciou o ano do Instituto Lingue, um projeto em homenagem ao jazz. São as audições comentadas desse gênero musical com destaque a cada vez a um artista. Também estão previstas participações musicais ao vivo. Eu converso agora com o Paulinho Moreira, que no primeiro encontro fala sobre Frank Sinatra. Seja bem-vindo, Paulinho Moreira, mais uma vez na Estação Cultura. Eu que agradeço, Domício, pelo convite. Na verdade, a gente está iniciando o ano de 2019. Esse projeto já tem três anos e desde o ano passado a gente junta a palestra e a audição comentada que eu faço sobre um determinado artista com um pocket show ao vivo no final. Ano passado a gente fez Charlie Parker, fez Tico Ria, fez vários nomes e agora esse ano a gente começa com o Frank Sinatra. Abrindo a edição de 2019 com uma das grandes vozes do gênero. É, talvez a voz mais popular do gênero, né? Talvez um dos maiores cantores do século XX. O Frank Sinatra, um cara que nasceu em Nova Jersey, levou muito tempo para engrenar sua carreira, mas aí na década de 40, na década de 50 não tinha para ninguém. Ele era o dono do campinho, né? A gente mostrou aqui uma biografia, ou parte da biografia. Na verdade, o segundo volume da biografia do Sinatra, né? O primeiro volume tem 500 páginas, esse aí tem mil. E eu vou tentar resumir tudo isso em uma hora e meia amanhã. É uma loucura. A gente está mostrando também o livro aqui, a biografia como referência, porque também tu traz esses dados bibliográficos para comentar, para conversar sobre cada um desses destaques, além de ter até essa questão, tem a vida, a obra e depois tem a canja. E a canja como é que vai funcionar? A canja é o seguinte, tem um menino aqui de Porto Alegre chamado Ricardo Bing, aliás, Gustavo Bing, que faz um show chamado Sinatra Sessions. Ele bota um paletom, um chapéuzinho e tal, e faz uma espécie de transmutação em Frank Sinatra. Ele se transforma no Frank Sinatra e faz os trejeitos e a voz e canta o repertório do Sinatra. Então, nada melhor que depois da gente ouvir falar da vida e da obra do Sinatra, ter um cantor gaúcho tocando e cantando a música do Frank Sinatra, né? Dá para ir adiantando algumas das outras sessões comentárias que temos aí ao longo do ano? Sim, agora no primeiro semestre nós vamos ter no dia 2 de maio, Thelonious Monk, o grande pianista, grande compositor do jazz, com o Conrado Pecoá, o Tom da Pecoá, no piano solo. E depois, em junho, nós vamos falar sobre o saxofonista Wayne Shorter, que tocou com o Miles Davis, que formou o grupo Weather Report. E aí quem vai estar tocando vai ser o Luizinho Santos e Beth Krieger Quarteto. Eles vão esmiuçar um pouco o repertório do Wayne Shorter. E no segundo semestre, a partir de julho, a gente tem cinco encontros até o final do ano. Aí ainda é surpresa. Depois eu falo, eu volto aqui para falar. E enquanto isso, para quem não conseguiu pegar toda a programação, acompanhando pelo site do Lingue também, a programação do Lingue. Exatamente, claro. E fica sabendo o que está acontecendo mais. Lembrando que a programação de 2019 começa amanhã, às sete e meia da noite, lá no Instituto Lingue, para quem ainda não sabe, na João Caetano, 440 com o Frank Sinatra na primeira audição comentada de jazz com o Paulinho Moreira. Paulo Moreira, obrigado pela tua presença aí. Eu agradeço, obrigado pelo convite e até a próxima. Com certeza. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos rapidinho com a Estação Cultura desta quarta-feira. Um instantinho só, já estamos voltando. Estação Cultura de volta nesta quarta-feira e o grupo Afoxé Amigos de Catendê está promovendo em parceria com a Associação Cultural de Capoeira Angola Rabo de Arraia uma série de oficinas que tem como base o Afoxé. A partir desse ritmo, acontecem encontros de percussão, canto e danças. Eu converso agora com o Anselmo Acurso, o Ratinho, mestre Ratinho, mestre de capoeira, sobre o projeto Raiz Afromãe, o Afoxé é a Fala que Faz. Sejam todos bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Ratinho, como é que funciona esse projeto? Projeto que nasceu, de certa forma, bom, nasce lá na Bahia, mas chega até aqui no Rio Grande do Sul pelas mãos do Moa, do Catendê, essa aproximação dele contigo e com outras pessoas aqui em Porto Alegre, né? Sim. O mestre Moa é o nosso grande mestre, né? Ele chega em Porto Alegre em 82 e desde aí a gente vem desenvolvendo o Afoxé, a dança, a percussão com ele. Nós já estávamos tocando há muito tempo a capoeira, mas com ele afinamos também a capoeira angola. E de lá para cá a gente tem vários espaços, assim, que a gente está trabalhando, o Centro Comunitário da Vila Ingá, o SEV, depois tivemos o apoio também do Mestre Batista, lá no Tesourinha, o Grupo Raízes, do Jean, o Grupo Zimba, da FAB, né? E estamos em outras frentes também, por exemplo, o Quilombo dos Machados, também estamos ali no Arel da Baronesa, como é o nome do espaço? O Espaço Moa tirou. Está começando agora, né? E já estivemos em outros lugares também, levando a cultura popular. Como dizia o Mestre Moa, não parem de fazer cultura. Oi, a cultura popular é uma cultura de resistência, né? É uma cultura de auto-firmação também da cultura negra, também tem toda uma série de questões envolvidas e também está entrando dentro de um espaço universitário também, né? Muitas vezes como objeto de pesquisa, mas também é interessante quando a coisa troca de lugar, né? Quando a gente leva a cultura lá para dentro para ser uma troca de outra forma, não sendo objeto de pesquisa, né, Cássio? Também tem essa troca dessa relação com a URGS também agora, nesse espaço cultural da URGS, né? É um objetivo, né? Enfim, um plano de ação que vem desde que eu entrei no Rabo de Arraia, comecei a aprender capoeira angola e ver a importância da presença do negro, mas não só a presença, a corporeidade, né? E absorvendo todo esse ensinamento ocidentalizado e tal, né? Eurocentrado, que a universidade tem como sempre esse papel de propagar e legitimar, mas eu vi a importância de entrar nesse contexto e também trazer o nosso protagonismo da nossa cultura enquanto produção de conhecimento feito por nós mesmos, e não só como observados, como objetos de pesquisa, né? Dos pesquisadores que têm esse objetivo desde o início desse pensamento de produção de conhecimento baseado nos valores ocidentais e eurocentrados, né? Bom, então a gente tem mais uma oportunidade dessa comunidade acadêmica, e também não só da comunidade acadêmica, mas toda a comunidade, dentro desse espaço cultural lá na URGS, dessa oficina, né? Vamos falar um pouco dessa oficina especificamente, que acontece, já está com as inscrições abertas, e vai continuar acontecendo até quando? Até julho, é isso? Até 19 de julho, né? Isso. Esse é um espaço importante, porque também promove a abertura para pessoas que não tiveram a experiência de estar conhecendo o Afoxé, de estar conhecendo todo esse balanço dessa identidade negra, está chegando, somando, colocando também as suas intenções, trazendo a sua corporeidade e espiritualidade, porque apesar de a gente estar falando de um ritmo que surge dentro dos candomblés, que vai para a rua, nós temos aí os primeiros Afoxés identificados a partir de 1840, né? Então, sempre trazendo a resistência negra nas ruas, agora é a resistência negra também tentando entrar, conseguir esse espaço dentro da universidade. Então, a rapaziada está chegando, tem uma lista de inscritos, né? Mas, na realidade, o pessoal vai chegando, porque tem um monte de atividade acontecendo ao mesmo tempo, na sexta-feira, né? Toda sexta-feira o pessoal está passando, está entrando, e eu acho que a ideia é essa, difundir, multiplicar, né? Para que a gente consiga realmente tomar, dar o Afoxé, o espaço que ele realmente merece, e é o trabalho do mestre Mo, a visibilidade do trabalho do mestre Mo, que estava aí há bastante tempo, inclusive, em Porto Alegre, e, infelizmente, depois da sua passagem, que muita gente acabou, inclusive, se identificando como um amigo ou uma amiga de cá atender. Quando o mestre estava aí, boa parte das pessoas, inclusive, não conseguia chegar até as suas oficinas, seus momentos de vivência. Bom, então é importante, pelo menos, a obra continuar aí, continuar dando difusão e capilaridade a essa obra. Bom, tem como buscar essas inscrições e informações também, direitinho, dos dias, procurando lá nas redes sociais, no Facebook, Afoxé Amigos de Catendê Porto Alegre, tem uma página e também tem um evento, Oficina Afoxé Amigos de Catendê, para essas sextas-feiras, que vão até 19 de julho, a partir das 18h, no Centro Cultural da URGS, que fica na Avenida Engenheiro Luiz Englet, sem número, no prédio número 12. Nessas oficinas, é legal o pessoal levar instrumentos, né? Não vão ser aulas apenas dessa parte musical, mas também de tudo que envolve a questão do Afoxé, né, Amigos? Isso, o que deve, todo mundo deve ter o seu instrumento. No momento que tu quer aprender a tocar, tu tem que ter o teu instrumento. Claro, logo de início o cara não tem, mas ele vai poder adquirir, ele tem que adquirir o seu instrumento. Um xequeré, um agogô, um atabaque. Então, a ideia é a gente incentivar as pessoas a terem o seu instrumento, para começar a aprender lá e continuar fazendo os exercícios em casa, tocando e aprimorando a percussão, né? E o canto, o canto também é muito importante. Além do canto, a própria dança. Nós também temos espaços básicos do Afoxé, para a gente poder fazer os cortejos, sair pela rua cantando e levando a cultura também para a rua. O Afoxé é um foguedo de rua, né? É um cortejo de rua. E falando em cortejo de rua, espaços populares, além dos espaços da URGS, como tu falou, né, Cássio, também tem outros espaços onde também o pessoal está desenvolvendo rodas, oficinas e desenvolvendo Afoxé também. E também a capoeira, né, Cássio? Sim, o Espaço Cultural Motiroa, ali no areal da Baronesa, é na rua Baronesa do Gravataí, esquina com a Luísa Afonso, Baronesa do Gravataí 112, a entrada é pela Luísa Afonso. Então, é um espaço que tem uma movimentação bem interessante, assim, com movimento de resistência, assim, de outras questões, assim, de, enfim, questionamentos políticos e tal. E, felizmente, nós conseguimos essa inserção para ter mais uma forma de resistência, que é através da capoeira, né, Angola, desse resgate que o Rabo de Arraia sempre teve como bandeira principal, o resgate das raízes da tradição. e estamos ali naqueles passos, nas quintas-feiras, das 19h às 20h30, e aos sábados, das 16h às 18h, mas sabe como é que é? Depois, no sábado, a gente pode ficar fazendo um som, fazendo uma fochê, trocando, né, trocando uma ideia. Então, cheguem ali no Motiroa, tem também o Quilombo dos Machado, que tem a roda de todo o último sábado do mês, que é um lugar de alta resistência, é um polo de resistência, um exemplo para o Brasil inteiro, de organização, de resistência, pelo território da negritude. Enfim, o Rabo de Arraia está fazendo essas frentes em espaços que realmente se identificam com a nossa proposta, né, e a gente quer cada vez mais acolher as pessoas que têm, né, enfim, esse ideal aí de mudança, né, de valorização das nossas raízes étnicas negras. E aproveitar essa cultura para transformação. Bom, para quem se interessou, também sempre vale buscar pelas redes sociais quem não conseguiu pegar todas as informações aqui. Então, queria agradecer, então, ao Ratinho, ao Março, ao Cássio, ao Rafael Lima, pela presença aí. Lembrando, então, que as inscrições estão abertas para essa oficina lá no Centro Cultural da URGS, mas também tu pode encontrar, aproveitar ali pelas páginas do Facebook, a Fochê Amigos de Catender, e descobrir o que mais o pessoal anda agitando por aí. E o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das duas da tarde, mas os meninos fazem um pouquinho mais de a Fochê para nós. Lembrando que a gente tem... Ah, a gente não tem a nossa reprise hoje, mas, enfim, a gente volta ao vivo amanhã e a gente fecha com um pouquinho mais de a Fochê, Amigos de Catender. Obrigado e, por favor, um pouquinho mais de música para nós. Obrigado também. Amigos de Catender. Amigos de Catender. Ao som do Ijexá 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 Eu vou deixar o som do Ijexá Para Porto Alegre Eu vou deixar o som que eu não fiz Mas vou seguir o vento, que me fará feliz Ao som do Ijeixá, ao som do Ijeixá Ao som do Ijeixá, ao som do Ijeixá Uma Bahia linda, me espera e eu vou pra lá Beber da fonte e viajar, ao som do Ijeixá Ao som do Ijeixá, ao som do Ijeixá Ao som do Ijeixá, ao som do Ijeixá Ao som do Ijeixá Pra Porto Alegre, pra Porto Alegre Eu vou deixar o som que eu não fiz Mas vou seguir o vento, que me fará feliz Ao som do Ijeixá Ao som do Ijeixá Eu vou deixar o vento, que me fará feliz Eu vou deixar o vento, que me fará feliz